Às vezes pequenas mudanças nos seus hábitos e pequenas adaptações no seu produto fazem ele ficar super atrativo. Então eu acho que as pessoas às vezes têm muito medo de se adaptar. E adaptar envolve o quê? Errar e não ter medo de errar. Certo. A sacada é você estar sempre conectado com tudo. As pessoas que se adaptam têm longevidade. E adaptação é pra todo mundo. Não precisa ter um dom.